Aliado no fim da noite de ontem, isso foi no bairro do 13 de maio aqui em João Pessoa. A vítima estava na comunidade conhecida como Vila Japonesa e segundo relato de testemunhas, o jovem estava acompanhado por um amigo, estava ali mexendo no celular quando um suspeito se aproximou e disparou diversas vezes contra ele, viu? O jovem chegou a ser socorrido em carro particular pelo amigo, mas chegou a faltar combustível durante o trajeto para o hospital de emergência e trauma. O complemento desse socorro foi realizado após a chegada de uma ambulância que encaminhou Asking à unidade hospitalar. Ele não resistiu aos ferimentos, viu? E veio à óbita. 7 horas e 23 minutos, teve homicídio.